E aí galera da TV Web, beleza? Bom dia a todos. Nesse momento já estamos ao vivo aqui no nosso estúdio da TV Web e hoje nós vamos estar falando com ele, com o nosso amigo Maércio, em rolamento. Ok? Vamos lá bater um papo agora com ele, com o nosso amigo Maércio. Bom dia Maércio, tudo bem? Primeiramente, bom dia ao povo de Pereira Barreto e o povo da região. É uma satisfação muito grande estar aqui no estúdio do nosso amigo Wilson. Ô Maércio, conta um pouquinho pra mim, quem que é o Maércio em rolamento? Ah, o Maércio em rolamento nasceu aqui em Pereira Barreto, no Urubupungá. Criou no Mato Grosso até os 14 anos. Depois voltou pra Pereira Barreto, está até hoje. Graças a Deus. Maércio em rolamento, você é um empresário, um comerciante aqui em Pereira Barreto. Você trabalha na área de motores, né? Isso, a gente faz bomba d'água, nós enrola bomba submersa, enrolamos motor do pequeno ao grande. Atendemos sítios, chacas, fazendas e indústria. Nós fazemos motor pequeno e motor grande. Motor de 200 cavalos, bomba grande. Atendemos todos. Ô Maércio, conta um pouco pra mim, como que é trabalhar nesta área? É muito sofrido, tem que ter força de vontade, como é que é? Primeiramente, você tem que aprender a fazer motor, porque é uma coisa complicada. Cada cidade é um ou dois que faz esse tipo de serviço. É uma profissão muito boa, graças a Deus. A gente atende a região inteira, Muritinga, Ilha Solteira, Castilho. Tem muita gente de Castilho que traz o serviço aqui pra gente fazer, graças a Deus. Ilha Solteira, Susanápolis. Graças a Deus, a gente tem uma clientela muito boa na região. Nosso serviço é da região, não é só de Pereira. Há quanto tempo, Maércio, você trabalha na parte de enrolamento de motores? Eu trabalhei 11 anos na oficina do meu amigo Mizuno. Eu devo muita gratidão, muito obrigado por ter conhecido ele, graças a Deus. E eu tô há 33 anos nessa profissão. A primeira e a última que eu tenho é essa aí, é enrolamento de motor. Maércio, enrolamento de motor. Então, o Mizuno foi seu professor, foi o seu mestre? Com certeza. Ioneu Mizuno foi um pai, foi um professor maravilhoso pra mim. Devo muita obrigação, muita gratidão àquela família. Hoje, tudo que você sabe, você agradece a ele. Isso é muito importante ter o reconhecimento, né, Maércio? Com certeza. Tudo que eu sei, aprendi a trabalhar, até a educação, ele me ajudou muito, graças a Deus. Muito feliz de ter conhecido o Ioneu Mizuno. Mandar um abraço aí para o Rodrigo Borges, da empresa Diniz, ele está acompanhando a gente aí. O nosso amigo Fernando Xoda também está acompanhando, mandando um abraço. O Julião, do PL, também está acompanhando a gente aí. Ô, Maércio, hoje você está ali no Jardim Aeroporto, aliás, Beira Rádio. Hoje nós estamos ali no Jardim Imperador, Rajim Fujimoto, no Jardim Imperador, 17h23. Ali nós estamos desde 2002, que nós construímos lá e está lá até hoje. De lá nós só saímos o dia que Deus levar. Assim que você montou a sua loja, você começou na onde? Comecei na Rua Alto Leite, 958, no fundo do Asep. Ah, então já foi, já no mesmo bairro, bem dizer, né, Maércio? É, ali é bairro de nomes diferentes, né, mas é tudo um interligado no outro. É tudo próximo ali, conheço todo mundo naquele bairro ali, graças a Deus. Povo muito bom, os vizinhos muito bons, agradeço meus vizinhos também. Maurício Gomes está acompanhando a gente aí, conhece Maurício Gomes? Maurício Gomes. Isso, ele está acompanhando aí. A Marta de Assis também está nos acompanhando aí, um abraço, Marta. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando aí essa entrevista, esse bate-papo gostoso com o meu amigo Wilson. A Marta está perguntando, cadê o som? O som está indo, porque aqui está tudo ok, né, está saindo o celular também, está tudo ok, Marta. É que a hora que a gente começou, começou mudo, ok? Ô, Maércio. Oi. Na eleição passada você foi candidato a vereador, você ficou suprente, né? Isso mesmo. Na eleição passada a gente foi candidato, teve uma votação até boa, fiquei suprente por dois votos, sou o primeiro suprente do PSB. Muito bacana isso aí. Ô, e você é um pré-candidato para as próximas eleições? Com certeza, se Deus dá vida e saúde para nós até lá, ainda falta um ano, muita água vai passar debaixo da ponte, mas se Deus dá saúde para nós, nós é um pré-candidato a vereador sim, por Pereira Barreta. Porque a política, ela precisa de gente jovem, pessoas novas, com novas ideias, né? Com certeza. E principalmente, honestidade, trabalho. Com certeza. O político, para ele entrar na política, ele tem que ter essas características. Ele tem que ser humilde, trabalhador e sempre pensar no bem do povo e da sua cidade, que ele vai ajudar a administrar. O vereador, ele tem que ser parceiro, né, da administração, principalmente, junto com o povo, correr atrás de prefeitoria para a cidade. Porque a cidade precisa muito do apoio dos vereadores, sendo que sejam trabalhando sempre junto com o prefeito e os vereadores, principalmente, não podemos virar as costas à população. Com certeza. O vereador, ele é eleito para trabalhar para o povo. Ele é um funcionário do povo e um fiscal do prefeito. Exatamente. Ele tem que fiscalizar o prefeito e trabalhar, buscar benefícios que beneficiem o povo, no modo em geral. É, principalmente, na saúde, trabalho, educação. É que o povo mais precisa é saúde. O povo tendo saúde, estando com a barriga cheia, ele vai procurar serviço. Ele vai trabalhar. Agora, se o povo não tiver saúde e não tiver com a barriga cheia, ele não vai trabalhar porque nem força para isso ele tem. É, porque está doente. Com certeza. Principalmente, a saúde é fundamental para o nosso município, né? Principalmente, para os nossos idosos, para as crianças. Tem que ter uma saúde bem firme mesmo, uma saúde que atenda o povo. É. O Maércio, ele... Eu conheço o Maércio há muito tempo, né? De hoje, né, Maércio? Com certeza. Conheço a sua luta, a sua batalha. É uma pessoa simples, muito humilde. Essa mesma pessoa que você vê na rua, você chega lá no estabelecimento dele, na casa dele. Trata a gente sempre com o mesmo carinho. Com certeza, Maércio, Deus vai te ajudar para que você possa chegar lá. Porque tem que ter mudança, né? Eu acho que, na minha opinião, eu e o Wilson, o vereador está lá, não foi aprovado, ano que vem, tchau, entra no novato. Tchau, obrigado. Concorda comigo? Com certeza. O vereador foi eleito para o povo e não fez o que o povo precisa, tem que trocar sim, tem que trocar. Nos quatro anos o cara entrou e não fez nada, tem que trocar. Vamos renovar a Câmara e pôr gente nova, ideias novas, que tem vontade de trabalhar para o povo. Porque a pessoa precisa, precisa realmente de muita ajuda, a população precisa, a população é carente. Às vezes, olha, eu não sou vereador, você sabe muito bem disso, eu ando, faço o meu trabalho de levar informação ao povo, eu recebo muitas informações de tudo que acontece em Pereira Barreto, às vezes, coisas simples. Temo, um tipo, uma pessoa pede uma caçamba para você, pede para um vereador, não vou mandar, e a pessoa fica iludida naquela caçamba que nunca veio. Às vezes, chega para você, que não é vereador, você chega lá e conversa, pede cedo, de tarde está lá, ou está no outro dia, né? Acho que a pessoa tem que ser firme e reto naquela palavra dele. Com certeza. É o sim, sim, não, não. Se vê, se não tem jeito de fazer, já fala não, não fica enganando o povo, entendeu? Porque a gente fica na expectativa. Com certeza. A expectativa da população é muito grande. Ué, você fala, não, não, Maria, eu vou levar, tá? Eu vou levar, pode ter certeza, e a Maria está lá esperando. Com certeza. Naquela cidade, esperando a caçamba e nada que chega. É, e muitas pessoas que acontece isso, tá? É, Márcio, aproveitar o embalo, Márcio, no dia vinte e nove de outubro, vai acontecer aqui em Pereira Barreto, lá na Praça da Lapinha, o sétimo encontro de companhias de reis, tá? Várias cidades já marcaram presença nesse dia. Pela primeira vez, a companhia de reis da cidade de Barretos, vai estar aqui em Pereira Barreto, fazendo a sua apresentação. Entre elas, a cidade de Auriframa, Sul de Menúce, Castilho, Andradina, Iandeara, Mendonça, Magda, enfim, várias cidades, vai estar no dia do evento, ali na Praça da Bandeira, que é o sétimo encontro regional de companhias de reis. Eu quero agradecer muito ao prefeito João, porque foi através dele que a gente conseguimos resgatar essa cultura. Márcio, é uma cultura que não tem, bem dizer, gasto, não tem gasto para o município. Olha, tudo isso que vocês estão vendo aqui atrás, é tudo arrecadado. É tudo doação que o povo dá para poder fazer a festa. Eu chego lá na sua casa, Márcio, vou fazer um evento, você pode me doar um refrigerante, ou me doar um frango, me doar um óleo, tal, tal. Com certeza. A pessoa dá. Por isso que eu falo. É o único evento que a prefeitura não tem gasto. Com certeza. É um evento bom, que vai vir bastante gente, e que Deus abençoa, que vai dar tudo certo. E pode contar comigo, vou estar presente e ainda vou dar uma força ainda também para ajudar. Opa, a gente agradece. Olha, também, eu quero também falar, ontem eu soltei um vídeo falando sobre a falta de ar-condicionado nas escolas do Estado. Entre elas, a escola Mitsuzado Metani, a escola Agnes Lidic e o Sene, tá? Ó, vocês não entenderam, tá? Na sala do professor, na sala de professores ali, segundo informações passadas para mim, diz que não tem ar-condicionado. Eu não posso falar que tem ou não tem, porque não deixaram a gente entrar. Mas que dentro da administração das escolas estaduais tem o ar-condicionado, isso tem, porque eu vi por lá de fora. Tá? Já que na sala da administração tem o ar-condicionado, bote o ar-condicionado também na sala dos alunos. Se os diretores têm que estar no ar-condicionado, os alunos também têm que ter. Porque Pereira Barreto, mas é 40 graus. É quente demais. Hoje o ar-condicionado... O ar-condicionado... Antigamente o cara falava, ah, tem um ar-condicionado na minha casa e tal. Era pessoas ricas. Hoje não. Hoje é necessário, porque o cara não consegue dormir sem o ar. Não consegue. É quente demais, gente. É muito quente. O ventilador não está dando conta. Então tem que ter o ar-condicionado para as crianças, sim. Os professores, as crianças, vai estudar melhor. Vai estudar no fresco. Com esse calor ninguém aguenta. Ninguém aguenta fazer nada. Tem que ter o ar-condicionado para as crianças, sim, nas escolas. Porque eu recebi um vídeo de uma escola que a gente vê aquele ventilador de parede. Mas aquele ali não solta aquele vento gelado. Ele vê aquele ar quente. Já solta o ar quente. A criança já fica mais doente ainda. Eu vou fazer um apelo aí a você que está nos acompanhando, que está nos assistindo aí nesse momento. Principalmente aos alunos das escolas Mitesuzado Betani, das escolas do Sene e do Agnes Lidic. Vocês podem estar me enviando o vídeo da sala de aula, mas não filma aluno. Só filma o teto, filma o ventilador do que tem, filma o bebedor que estiver saindo água quente. Podem enviar para a gente, tá? Não precisa ficar preocupado. A gente que trabalha com a mídia, a gente sabe que não soltamos a fonte quem foi que enviou para ninguém, tá? Isso aí é o sigilo. É o segredo da imprensa. Porque vocês nos mandam a comunicação e a gente tem que correr atrás. E ninguém precisa saber quem foi que mandou, tá? Mas pode mandar através do WhatsApp, é o 18991-588789. E a gente vai continuar nesse caso. Agora vamos mais uma vez falar com o nosso amigo Maércio Rolamento. Maércio, você é casado, né, Maércio? Sou casado. Tenho cinco filhos, duas netas. Graças a Deus. Tudo com saúde. Agradeço a Deus por isso. Minhas netinhas, meu gerro. Graças a Deus. Muito feliz. Muito bacana isso aí. Então, Maércio, se Deus correr, tudo bem. Deus ajudar a gente. 2024 tá chegando, tá? A gente pede, você sempre continue essa pessoa humilde. Nunca prometa aquilo que jamais possa ser realizado. Com certeza. Faça sempre o bem, né? Fazer o bem e não olhar a quem. Exatamente. Isso é muito importante pro ser humano. Como diz, né, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Com certeza. E a gente está sempre à sua disposição aqui, Maércio, para que você possa vir, tá? Hoje nós demoramos um pouco, atrasou, porque deu um travamento aqui no computador. Mas já passei já para o nosso responsável, o meu amigo Milton. Ele vai estar vindo aí pra dar uma olhada. E muito bom. Desde já agradeço de coração que Deus abençoe a nós todos. E o pessoal tá curtindo bastante. Deus abençoe o povo de Pereira Barreto. Um povo muito bom, graças a Deus. e falar pra você. É muito importante essa entrevista pra mim. Entendeu? É legal demais estar aqui no seu estúdio aqui. E desejar pra todos uma boa tarde. Já é boa tarde, já ou é bom dia ainda? É quase boa tarde. Falta 20 ainda, né? Bom dia pra vocês todos. Olha aqui, ó, que bacana. O Camartha se respondeu aí, ó. Nossa, porque todos falam que ajudam, mas depois não fazem nada. Tá vendo? Agradecer de coração. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe o povo de Pereira Barreto. Com bastante saúde. Vamos na luta. A Marta também tá comentando aqui, eu gosto muito de Santos Reis. Marta, você está convidado. Vai ser no dia 29 de outubro, lá na Praça da Lapinha, com início às 9 horas da manhã. Vai ter gente pra caramba. Vai. O Orlando também está nos acompanhando aí. Um abraço, Orlando. Maércio, gente boa. Conhece o Orlando Ferreira Jr. Muita gente boa. Tem muita gente boa em Pereira Barreto. Cidade muito maravilhosa. Cidade linda. Amo Pereira Barreto. Maércio Gomes. Tio breve, chego na área. É seu sobrinho? Maércio Gomes? É. Maércio Gomes. Não. Meu sobrinho é Arnaldo. Ah. Será que não é meu filho? Eu acho que é seu filho. Meu filho chama Maércio também. É. Olha ele aí, ó. Tá vendo aí? Uhum. Ele tá sentado numa caixa de som. Maércio Gomes. Uhum. Isso é muito bom. Logo, logo tá na área. Cresceu, hein? Cresceu. Moleque tá com 20 anos, o bicho é trabalhador, trabalha com nós lá. E ele é o responsável pra fazer as bombas. Bombas submersas. Maércio, o legal ali é que você dá oportunidade também às pessoas aprenderem, né Maércio? Graças a Deus. Já ensinei meu sobrinho, ensinei o rapaz, ensinei o Carlinho, ensinei meu filho. Meu sobrinho aprendeu, montou em Trelagoa, tá com 10 anos, tá super bem. Um baita de um barracão, tem serviço adoidado, graças a Deus. Fim do meu irmão Arnaldo, chamo Arnaldo também. E graças a Deus, fico muito contente por ter ensinado ele a trabalhar e ser gente. É bacana isso aí. É igual mecânico, ele entra como ajudante, ele ali vai aprendendo. Quando pensa que não, o cara já está formado, né? Eu mesmo entrei no Mizuno pra ajudar a carregar geladeira. Aí fui aprendendo essa profissão de enrolamento de motor. Graças a Deus aprendi, profissão muito boa. É uma profissão rara, difícil pra caramba. Cada cidade de 20, 30 mil habitantes tem um ou dois que fazem esse tipo de serviço. É uma profissão rara. E é muito procurada, né? Muito procurada. Todo mundo tem um motor em casa, tem uma bomba d'água, tem uma indústria, precisa de motor pra tocar, se não toca. E passa sol, passa chuva, precisou, vocês têm... Com certeza. Vocês vão lá dar assistência. Com certeza. Nós nunca deixamos ninguém na mão, graças a Deus. Sempre atendendo o mais necessitado. Às vezes tem um que falta água, nós atendemos aquilo que falta água primeiro, e depois nós fazemos os outros. Mas sempre nós atendemos, graças a Deus. Aproveita aí, Marcio. Fala o nome da tua loja, o endereço, o telefone. Minha loja fica ali no Jardim Imperador, na Rajim Fujimoto, próximo ao Campo Beira Rádio. Nós enrolamos motores elétricos, bomba submersa, o povo fica sem água, queima a bomba, nós faz a bomba do povo. E graças a Deus dá tudo certo. Vai lá em água, daqui a pouco eu vou lá buscar uma água. Água boa. Água do poço. Água boa. Água maravilhosa. Pode buscar à vontade. Não tem que pagar nada não, né? Não, lá não paga nada, graças a Deus. Isso aqui é bacana. Marcio, mais alguma coisa, Marcio? Não, só vou desejar um bom dia para todos, Pereira Barretense. Tenha fé em Deus, que vai dar tudo certo. E Deus dá bastante saúde para o nosso povo. Nosso povo sofrido merece, principalmente aqueles menos necessitados. Que Deus abençoe a todos e esteja um bom dia. Eu que agradeço você, Marcio, por estar aqui. Mas você pode ter certeza que você vai voltar outra vez aqui para a gente estar batendo mais um papo, tá? Hoje deu um problema aqui na máquina, mas já foi resolvido. Com certeza. Você teria o maior prazer de voltar de novo para nós bater um papo legal. E agora a gente vai voltar agora, na época da política, para que você possa estar falando dos seus planos de trabalho. Com certeza. E pode contar comigo que a gente estamos aí para levar toda a população a informação do seu trabalho, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço de coração. Que Deus abençoe a todos. É a TV Web Pereira Barreto, sempre junto com vocês. Que leve a vocês aí toda a informação de tudo o que acontece em Pereira Barreto. Vocês fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Marcio, muito obrigado por estar fazendo parte da nossa equipe aqui. É a TV Web Pereira Barreto, tá? Um abraço, gente. E até o próximo, se Deus assim nos permitir.